E aí E aí Vai gravando E aí E aí O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor.